Vai descendo, vai descendo, segura ele, segura Sueli, ajuda Sueli, ajuda Sueli Mas depois vai muito para as pedras, tá vendo Karina? Passa por baixo, segura aí Põe a perna e segura, você pode vir para as pedras, avô Vou deixar você filmar, depois você me deixa Olha o seu avô, de bruxa não, Heitor, não de bruxa, essa sunga é do Murilo É, que eu te prestei que é dia Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu Meu Deus Vai lá gente, vai lá